Muita gente que está na internet te conhece. Para quem não te conhece, explica quem é você e o que você faz. Eu sou uma influenciadora e também uma empresária. Hoje eu falo que todo influenciador, todo criador de conteúdo, na verdade, que também tem esse compromisso social, de comunicador social, ele também é um empreendedor. Muitos ainda não se dão conta. Mas eu pude me dar conta há tempo e consegui me descobrir nesse lugar de ser uma criadora de conteúdo e entender a indústria que eu estava ali ajudando a fundar. Eu vou querer saber todas as dicas de você, mas é muito cedo que você tem essa ideia e antes até dessa palavra influenciadora, você tinha um blog, né? Tinha. Esse blog que tinha o nome Boca Rosa, não é isso? É, na verdade, eu comecei no Orkut, né? No Palícia do Orkut. Eu sou do Orkut. Eu sou do Orkut, não acredito. Que maravilha. Comecei lá e, assim, na época eu morava na comunidade da Maré, eu morei na favela do Parque União, no Rio de Janeiro, até meus 20 anos. Então, quando eu tinha 16 anos, penso ali na internet, né? Aquela internet disputada, um pouquinho que a gente tinha ali. Era internet ainda limitada. Na sua casa mesmo. Ou na minha casa ou na house, que eu tinha dois irmãos, então a gente ficava ali disputando. E aí, naquela época, eu comecei a assistir vídeos de uma influenciadora que foi a primeira de maquiagem do Brasil. Eu sempre falo dela, porque ela abriu portas pra mim. É o que eu tento hoje fazer também com o meu trabalho, porque ela foi importante pra mim. A gente foi a Andresa Goulart. Porque eu tinha 15 anos, na verdade, quando eu descobri o primeiro vídeo. E isso virou pra mim uma paixão, porque eu já tinha uma conexão muito forte com a maquiagem e com a autoestima, assim, que a minha mãe sempre provocava em mim, sabia o quanto aquilo me fazia bem. Mas o meu jogo virou, na verdade, quando eu maquiei a minha mãe. Porque a minha mãe é mãe de favela, então, tipo, ela não conseguia ter tempo pra ela. Ela teve que empreender, é uma coisa que acontece, é uma realidade de mãe de favela, ela teve que empreender por falta de opção no mercado com a vida dela, de trabalho. Então, ela começou ali com um buffet, né, de festas, começou a fazer as festas dela. E ela não tinha tempo, porque ela tinha que, né, sustentar a gente. E ela meio que se esqueceu, é uma coisa que é muito comum, né? Como é que você convenceu ela a você maquiar? Eu falei, mãe, senta aí que eu preciso de uma cobaia hoje. Eu preciso maquiar alguém que não seja a minha cara. Tá. Aí ela, ô meu Deus, lá vai, sentei. Aí, minha mãe sentou. Comecei a maquiar com meus produtinhos baratinhos que eu tinha, um pouco os dela também, que eu peguei na necessaire dela, que já tava lá esquecido. Comecei a maquiar minha mãe. Tá, mas quando a minha mãe se olhou no espelho, ela se emocionou. Tirei uma foto dela e ela trocou a foto do perfil dela do orquídeo. Eu falei, ó, me lembra que ela troca a foto do perfil da rede social? E você, o que você sentiu nessa hora? Ali, eu olhei pra minha mãe e ver, tipo, a minha mãe bonita, a pessoa que sempre me inspirou. Era tudo muito novo pra mim, mas o que hoje eu lembro daquela cena, eu olhava pra minha mãe e falava, caraca, eu consigo fazer isso com a minha mão. Tipo, eu trouxe uma alegria pra minha mãe, sendo que eu tô vendo a situação da minha mãe, eu tô vendo que minha mãe não olha mais pra ela, não tem tempo pra ela. E hoje a gente conversa sobre isso, que hoje minha mãe é minha sócia na minha marca de maquiagem, que tá muito emocionante. Gente, aí, naquela época eu falei, cara, eu gosto disso. Mas eu tinha 15 anos, né? Não sabia, não era um trabalho, não era uma profissão. Falei, eu vou começar a dar dica de maquiagem, então, no Okut, que é onde eu consigo compartilhar com as minhas amigas e vizinhas. Não era uma coisa, ah, é um trabalho. Escrevendo, né? Primeiro escrevendo e foto, não era nem vídeo. É verdade, não subia vídeo. Não é? É verdade, não subia vídeo. Era por escrito e foto. Era assim. E aí tem uma hora que você descobre o vídeo, e eu fui ver esse vídeo, você tá no seu quarto, tem um beliche. Pra quem não me conhece, Manu é meia candrade, tenho 16 anos, e já tinha um blog, né? Que agora tá de cara nova, como vocês podem ver, o nome agora é Boca Rosa. Nessa época que eu comecei a usar muito batom rosa, hoje eu vejo que era uma maneira de me expressar. Porque a maquiagem tem muito disso, né? Cada dia que você tiver de um... Cada maquiagem segue um estado de humor seu, praticamente. E eu achava muito autêntico usar o rosa. Porque na época o vermelho era num lugar muito subjugado, assim. A mulher não pode ir pro trabalho de batom vermelho, a mulher não pode. Aí eu falava, ok, então eu vou usar um rosa. Então na minha cabeça era meio que isso, assim, ah, eu vou, mas eu gosto dessa autenticidade. Então eu me expressava assim, eu sempre gostei muito de me expressar. E aí os diretores me chamavam de Maluca da Boca Rosa. Eu falei, Maluca da Boca Rosa, acho grande. É. Boca Rosa. Olha aí. Recriei a make do meu primeiro vídeo. Gostaram? Como que você...